Além de campos adicionais, no processo de inscrição você também pode exigir que o participante inclua documentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode configurar a sua inscrição para solicitar anexos. Vá em atividades, selecione a atividade para a qual você deseja fazer a configuração. Nas abas laterais à sua esquerda na página de configurações, selecione o item anexos. Você verá uma mensagem solicitando que você crie um anexo, então clique em criar anexo. Defina um nome. Aqui eu vou solicitar o histórico escolar. Você também pode definir se esse campo é obrigatório ou não. Insira uma dica para preenchimento. Alguns navegadores utilizam tags para promover o auto-preenchimento de formulários. Você não precisa modificar nada aqui. Clique em salvar. Pronto. A partir de agora, será exigido no processo de inscrição que o participante anexe um documento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto